Sarava Senhores Mestres Eu voltarei Mas foi você a primeira mulher que eu amei Na porta da capela ela rezava Pedindo felicidades pra mim Na porta da capela ela dizia sim Ou vai embora e um dia se lembre de mim Adeus, moreninha, vou embora Não chore, não chore que eu voltarei Não chore que algum dia eu voltarei Mas foi você a primeira mulher que eu amei Na porta da capela ela rezava Pedindo felicidades pra mim Na porta da capela ela dizia sim Ou vai embora e um dia se lembre de mim Ou vai embora e um dia se lembre de mim Sarava Jurema